De velhinhos O filho foi o mundo viajar Procurando melhor felicidade E os joelhotes foram logo os dois comprar O remédio que lhes tirava a idade E os joelhotes foram logo os dois comprar O remédio que lhes tirava a idade Um médico sem transtorno ou empeno Explicou a invenção tão afamada Cada colher três um ano a menos E o frasco deve ter meia canada Cada colher três um ano a menos E o frasco deve ter meia canada Tomaram cada qual sua colher Em casa fizeram um grande bodo Ah, mas o velhote às escondidas da mulher Chamou à pá do bujo o frasco todo Mas o velho às escondidas da mulher Chamou à pá do bujo o frasco todo Deitaram-se e a mulher ouvia às vezes Chorar uma criança em sua cama Era o homem que já tinha só três meses E chorava para que alguém lhe desse mama Era o homem que já tinha só três meses E chorava para que alguém lhe desse mama Era talvez um ano decorrido E o filho de regresso à terra vem Entrou em casa e ficou surpreendido Ao ver o seu pai ao colo da mãe Entrou em casa e ficou surpreendido Ao ver o seu pai ao colo da mãe Diz a mãe ao ver pesmado o filho seu Olha filho o teu pai que mete dó Se tomasse a colher que tomei eu Voltava para o bujo da tua avó Se tomasse a colher que tomei eu Voltava para o bujo da tua avó